Aí está, teaserzinho aí oficial, hein? Vamos ver o que vai ter de bom nesse teaser oficialzinho aí pra nós. Cinco minutos de teaserzinho aí. Ancara Messi, né? Claro. O protagonista do jogo. A bolazinha. Toque Johnson. Barcelona. Leva também o Lewandowski. Brau, Dani Omo. Bayern de Munique. Nevan, hein? Nevoou. Nevoou, aí, ó. Nevoou. Manchester United. Mainou. Mainou, Mainou, Mainou. Zilinzinski. Mila. Leão. Internacional. Arsenal. E agora nada de relevante, mano. Mostrou a neve e tal. Os clubes parceiros, os uniformes. A Atalanta, clube parceiro também, ó. Lázio. O Leão. Lázio. 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 Liga do México Liga do México Liga do México Agora é oficial aí também, né? A Liga da Turquia, né? Vai mandar carta doidada agora Da Liga da Turquia, ó Agora é oficial Tiro imóvel Podia vir o Alex, né? Pelo Pernibat, né? Já que é oficial a Liga da Turquia Podia vir o Alex Brasil liga, ó Brasil liga, hein? Palmeiras Felipe Anderson Veiga Não sei quem é Acho que é Paulinho Romero Fala que tem o Flamengo Fala que tem o Flamengo Fala que tem o Flamengo oficial Fala que tem o Flamengo São Paulo Fala que os jogadores voltou Fala que os jogadores voltou Fala que os jogadores voltou Puta que pariu Puta que pariu Jogadores do Flamengo não voltou Caralho Que azar, hein, meu irmão Ó, um monte de cartas aí, hein? Um monte de cartas, hein? Ó o bruxo 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 Lambreta Opa Ó o Messi, hein? Será que vem grátis A casa do Messi aí? Será que vem grátis Essa casa do Messi? Pô, tá passando rápido Dá nem pra ver quem é os caras, mano Dá nem pra ver quem é os caras Que ele tá passando ali Tá passando rápido, pô Deixa eu ver se é Se é alguém ou se é Só daqueles jogadores normais da máquina Ó, aí é o Cantona Cantona Bádio e Del Piero Ali, ó Eu acho que ele tá passando pelos caras E tá tornando os caras com dois ímpetos, mano Olha lá, ó Bádio, Del Piero O Messi tá passando pelos caras E tá Jogando o poder de dois ímpetos, ó Beckham Felipe Lahn Olha lá, ó Passou por outro ali rápido Que eu não vi Bergamp Maldini Olha lá, ó Gullit e Raika Drintinho Drintinho, ó É Ribeiri Grátis Neymar do Pacotão Grandão Mestre do Pacotão Grandão Mestre do Pacotão Grandão O bruxo O bruxo Não tá ruim Mas também não tá Ah Pá É También no sé